Prefeito, como o senhor, o senhor que já esteve lá na Assembleia, como o senhor vê esse comportamento da Assembleia em aprovar essa moderação quanto atual, né? Lamentável. Símbolo do absurdo. Pensa numa decisão estapafúria, esdúrxula, de que vão tapa na cara da população cuiabana e vazeglande. Isso vai levar para o Cuiabá, então eu não posso falar para o vazeglande. Um tapa na cara. Capitão, veja só aqui. Eu falo assim que eu fico indignado. Mas a grande não prestou nem para colocar grama igual você fez, mas igual aquele canteiro lá no meio. Eu acabei de ganhar as eleições. Eu tomei posse agora, dia 1º. Eu fiz um pronunciamento colocando a posição da Prefeitura de Cuiabá sobre o VLT. O primeiro ato meu como prefeito reeleito foi buscar na justiça que Cuiabá seja ouvida. Não é brigando por VLT ou BRT, não. Que a população cuiabana e o município sejam ouvidos. A Assembleia desconsiderou isso. Desconsiderou isso e votou como se Cuiabá fosse terra de ninguém, não tivesse norma, não tivesse regra, não tivesse leis, não tivesse gestão. Aqui tem prefeito, aqui tem gestor. E ninguém, ninguém vai passar por cima da população cuiabana. Ninguém vai passar por cima de Cuiabá. É bem aquilo que eu falava na campanha. Mexeu com o Cuiabá, mexeu comigo.